Olá, tudo bem? Gente, olha que legal eu consegui fazer assim, assim, assim aí liguei o celular mas é o seguinte é eu vou falar do filme, meu nome é Gal, com a Sophie Charlotte tá? eu acabei de ver esse filme agora não tá fácil de ver esse filme aqui em Brasília, ele não estreou olha que que tá legal, é big que bonitinha aquela aqui também é minha né? então não tá fácil da gente assistir esse filme ele não tá passando em grandes complexos assim shopping, essas coisas, né? eu consegui ver, porque tá passando em um cinema alternativo, que é o Cine Brasília num horário bizonho que é as 14 horas, como hoje é feriado dia 15 de novembro eu consegui e eu achei um bom filme embora a crítica esteja metendo pau eu achei um bom filme em primeiro lugar a reconstituição de época é primorosa em segundo lugar os atores são excelentes e uma coisa que eu achei legal nesse filme é que ao invés de mostrar toda a vida da pessoa o que seria sacal e talvez precisasse de uma série que é o caso do filme do Tim Maia que é longo demais que eu já critiquei aqui nesse canal também já fiz comentários é o filme meu nome é Gal ele se atém ao período do início da carreira da Gal e no final faz tipo uma homenagem bem no finalzinho na hora dos créditos com as músicas dela e mostrando cenas reais e concertos então mostra a Gal começando a interação dela com Caetano com Gil a amizade deles mostra o Tom Zé a Rita Lee aparece muito pouco fala muito pouco daquela coisa assim do tropicalismo mostra mais assim a questão do período da ditadura que os artistas eram obrigados a tomar algum tipo de posicionamento político tinha que ser era na época e em 1968 a 71, 73 foi um período bastante conturbado em alguns aspectos lógico que no Brasil o que mais a gente tem é assim algumas coisinhas conturbadas aqui principalmente no século XX mas se há tem esse período da ditadura o Caetano e o Gil tendo que fugir pra Londres e compondo lá inclusive mostra assim eles gravam a música que é depois foi gravada pelo RPM nos anos 80 e apareceu no programa Gil e Caetano exatamente também nos anos 80 né mas o interessante também do filme da Gal além da reconstituição de época a parte musical tudo isso é primoroso e o filme tem o que? uma hora e meia eu acho que a duração ideal pra um filme e eu gostei disso de se ater somente a um período da vida da Gal né eu achei muito legal a crítica não está muito boa né aqui o G1 que eu não gosto o G1 já já espalhou fake news por aí eu não gosto do G1 já aqui em Brasília teve um negócio aí um bandido chamado Lázaro eles espalharam uma fake news horrível na época porque eles fizeram recorta e cola do portal Metrópolis então o G1 é tipo o globo o globo do estagiário né deve ser o estagiário que faz mas assim é um tal de Sério Silva aqui que está falando da crítica né é está fazendo a crítica né que estreou em outubro né que está dizendo que a expectativa foi muito grande mas é uma pena no entanto que o resultado se mostre indigno a alguém com a importância de Gal Costa na cultura brasileira na opinião dele a minha é diferente né com uma vida tão rica de histórias e experiências é claro que não seria possível mostrar a trajetória completa de Gal em um longa metragem óbvio o Lulot por isso meu nome é Gal é centrado no recorte dos primeiros anos de sua carreira quando ainda era Maria da Graça Costa Costa Peina Burgos não isso é uma informação inexacta eu não vou dizer que é fake news que é fake news já fizeram há dois anos atrás na época do Lázaro né mas assim eu vou falar o que aconteceu na época do Lázaro eles pegaram uma foto de um terreiro e disseram que aquilo era a casa do Lázaro era o terreiro do velhinho aqui de Águas Lindas e o dia 1 pá pá aí depois foram entrevistar o velhinho que era um pai de santo velhinho lá de Águas Lindas coitado nesse meio tempo ele já tinha sido processado a gente era levado para a colegia da polícia não sei um monte de coisa assim o estrago já estava feito pelo dia 1 que fez o recorto e cola de uma notícia do Metrópolis que é um portal local aqui do DF eu também não acho muito recomendável não de eu falar mais do Metrópolis quem é que é o dono do Metrópolis o Metrópolis é aquele portal que você acessa assim aí só tem propaganda as propagandas vão assim pá 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 aí a notícia está numa linha aí a propaganda pá é basicamente é isso tudo bem voltando aqui ao G1 viu que o G1 está falando do filme da Gal né que o filme é centrado no recorte dos primeiros anos de sua carreira quando ainda era Maria da Graça Costa Penaburros não 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 logo no início do filme mostra de onde surgiu o nome artístico dela né é gracinha é Gal como é que vai ser a Graça não não vai ser Graça pelo amor de Deus assim como é que um grigo vai falar Graça vai falar Graça Graça não vai saber falar né aparece essa cena do filme de uma forma bem mais legal do que eu estou falando agora né e esse é o início do filme e depois ela vira Gal então já é uma informação inexata né gracinha interpretada por Sophie Charlotte eu estou fazendo a voz assim do pessoal que escreve para o G1 também deve ser o pessoal que também escreve para a parte cultural do UOL eu acho que todo mundo fala assim sabe essa voz super agradável assim daquele povo do telemarketing né que fica cobrando coisa que a gente não deve Oi senhora Ana Luiz a senhora já pagou a conta desse emenda sua claro eu paguei semana passada mas é o seguinte que a gente não tem o baixo vou fazer essa voz aqui para um pouco da cultura do G1 e do UOL vai ser a voz deles gracinha para os íntimos interpretada por Sophie Charlotte deixa a Bahia aos 20 anos e vai para o Rio em 1966 para tentar a sorte como artista aí a corinta por outros cantores como Caetano Gilberto Gil Maria Bethânia e atriz da Degadeira namorada de Caetano gracinha vai dando lugar a Gal Costa da Degadeira o filme mostra os envolvimentos você pode ver que não está muito bem escrito está falando em contradição que vai mostrar o período em que era Maria da Graça Pena Burgos que é focado nisso e depois no parágrafo seguinte diz assim gracinha vai virando Gal Costa é uma coisa mal escrita aqui ó no Enem esse crítico aqui de cinema não ia passar porque ele já acaba em contradição assim se o filme é focado num período então por que não está falando outro estranho MPB sem bosta há diversos elementos que tornam meu nome o Gal Menor e decepção o primeiro deles está no fato de que grande parte dos eventos ocorridos entre 1966 e 1971 são mostrados de forma corriqueira e sem maior impacto para o público ora é um filme curto né e mostra sim de uma forma com impacto aquele período de ditadura mostra sim mostra sim é a Gal tendo depressão mostra sim o Caetano dizendo a gente tem que se posicionar tem uma hora que tem uma pessoa ferida ali que tinha levado uma surra da polícia assim algum evento político e eles acolhem essa pessoa machucada na casa deles então mostra sim isso é uma informação incorreta não vou dizer que é fake news porque fake news é só política não o do Lázaro em 2021 também foi fake news as histórias são cantadas de maneira tão apreciada que o espectador mais distraído não vai notar a passagem de tempo da trama ou perceber que os personagens deixam uma cidade para ir até outra tem uma cena inteira da Gal de Gino Fusca verde com um amigo as coisas dela em cima no carro amarrados vamos para o Rio olha crítica padre você quer ver o filme mesmo as histórias são contadas de maneira tão apreciada tá o exemplo diz é que o Nugal e seus amigos deixam o Rio e vão para São Paulo só quem for bem atento verá a diferença não gente ó ó Rio ó São Paulo realmente a cidade de São Paulo tem praia com o morro dos dois irmãos tá com aquele calçadão de Copacabana aquilo em São Paulo tá aquela cena em São Paulo putz esse cara devia estar bêbado no meu filme que que é isso ou esse cara ou essa mulher sei lá né é outro problema é uma informação inverídica você vê claramente no filme tá e eu tô elogiando o filme aqui abertamente você vê claramente a Gal chega que é muito frio tá lá com o amigo dela e depois ela num fusca verde indo pro Rio de Janeiro dizendo lá pro Rio ah tô saindo mas depois chegando no Rio na praia com aquela praia que a gente tá acostumado a ver na TV eu já vi em Loco tá porque minha mãe era de lá com o morro dois irmãos Gávea Calçadão putz gente putz 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 isso é mostrado tem uma sequência de cenas no filme onde é que esse cara esse cara viu o filme mesmo continuando outro problema é que o roteiro escrito por Loh Politi também com a diretora nunca consegue criar situações que potencializam a voz única de Gal assim nessas gravações de músicas como Baby e Coração Vagabundo nunca evidenciam de forma contundente as qualidades como intérprete por mais que os outros personagens se fiquem repetindo diversas vezes que a voz dela é incrível faz sentido esse parágrafo aqui gente esse cara ou essa mulher sei lá quem é esse ser seria reprovado no Enem porque se os personagens ficam falando sua voz é incrível é lógico que é mostrado que ela tem talento tem uma hora que o amigo dela chega e diz olha o teu destino é cantar você canta vamos espalhar alegria e poesia a gente está vivendo um momento horrível vamos espalhar alegria e poesia você tem essa voz você canta você pode ver essa crítica é só contradição quando ela canta divina e maravilhosa durante o festival por exemplo esse momento especial parece um dia como outro qualquer não não parece é muito legal essa cena adorei o filme tem problemas graves na parte técnica a pior delas é anotada nos momentos musicais no longa não não tem momentos graves na parte técnica e a parte musical é perfeita eu falo porque eu toco guitarra baixo violão e canto e entendo um pouquinho de produção musical com certeza muito mais que essa pessoa que deve falar assim né essa pessoa que escreveu isso aqui então eu não vou ler mais essas porcaria do G1 não o filme é bom é divertido o negócio que não é um filme tão óbvio entendeu é você tem que estar um pouquinho mais atento para entender o que está acontecendo ninguém vai dizer para você olha a Gal está indo para o Rio de Janeiro né você vai ter que sacar que ela está indo no Rio de Janeiro porque ela está num Fusca pegando a estrada e depois ela está numa praia que obviamente é na cidade do Rio de Janeiro então você estando um pouquinho atento a essas coisas você vai ver que é um filme muito legal e é um filme bacana tá o G1 foi tétrico mas eu acho o seguinte que pelo menos eles estão elogiando aqui a Sofie Charlotte tá é a boa atuação de Sofie Charlotte como Gal Costa a atriz consegue transmitir bem a timidez de Grau Costa em sua fase inicial e como ela muda de atitude com o passar do tempo e com as novas experiências Sofie compensa quaisquer problemas com carisma e personalidade tá dizendo que a Sofie Charlotte não é carismática e tem problemas de personalidade a maior parte do elenco é irregular com atenções até mesmo caricadas é gente eu achei legal pra caramba tem uns personagens que normalmente é a gente não vê em outros filmes como por exemplo tem um cara fazendo Tom Zé né e eu achei assim muito legal ver o Tom Zé representado no cinema eu nunca tinha visto mas então ó recomendo a Sofie Charlotte tá muito legal as atuações tão ótimas o filme tá muito bacana a parte musical é muito bem produzida é mostra bem é a Gal sendo Gal entendeu a Sofie Charlotte tá perfeita né então totalmente recomendo esse filme tá não liga pra crítica não porque crítica sabe como é que é é é só pra falar mal dos outros falar mal o crítico é o seguinte é um cara eu não sou crítica eu sou uma youtuber com um canal minúsculo né e eu sou musicista né então o que eu vejo é o seguinte o crítico normalmente é alguém que não sabe fazer nada ele não sabe pegar um violão e fazer um acorde da nota sol ou fazer alguma coisa no piano ou cantar uma musiquinha que seja não consegue cantar no tom parabéns pra você então não liga o filme é bom pra cacete a dificuldade que eu tô tendo que eu tive e que outras pessoas devem estar tendo é justamente isso não tá muito fácil de você achar esse filme pra assistir né espero espero que esse filme seja disponibilizado no streaming logo pra que mais pessoas possam assistir e por um preço razoável né mas ó filme muito legal Sophie Charlotte nota 10 faz um ano que a H.Costa morreu o tempo voa né ela faz uma falta imensa eu espero que o filho dela né consiga assistir esse filme pra entender o impacto da mãe dele na cultura brasileira mas então gente beijão pra vocês vou continuar sacaneando as partes culturais do G1 do UOL e lógico o resto está deu de vez em quando vou fazer uma criticazinha né como a a ele criticar os críticos beijão gente tudo de bom e bom feriado